Estou na Uroclínica Santa Catarina com o Dr. Renato de Noronha e pergunto para o Dr. Renato sobre a disfunção erétil e as soluções. Então, Márcio, a disfunção erétil é uma causa muito frequente de consultas aqui na Uroclínica, como em todas as clínicas urológicas, e a gente tem diversas opções terapêuticas para isso. Desde injeções intrapenianas até ondas de choque peniana que têm resultados muito positivos. Todos os homens que têm algum problema de disfunção têm uma causa específica, cada um deve ser individualizado através de exames complementares, e dependendo da causa, a gente tem o tratamento mais indicado para cada indivíduo. Se você quer saber mais, faça uma visita à Uroclínica Santa Catarina.